Você tem medo de parar de comer carne, mas sabia que a deficiência de B12 é comum até mesmo em onívoros? E sabia que vai muito além do que só comer produtos de origem animal, que você pode ficar deficiente mesmo comendo eles? Então, fica ligado e vamos aprender mais dados científicos sobre a vitamina B12. Primeiro de tudo, o que muita gente não sabe é que existe uma ampla falta de diagnóstico sobre vitamina B12. A maior parte dos profissionais da área de saúde geralmente não verifica B12 no sangue, e os biomarcadores correlacionados a B12, como homocisteína e ácido metilmalônico, como um problema em inúmeros tipos de doenças crônicas. E a gente sabe que hoje em dia, vários tipos de doenças podem ser correlacionados a baixos níveis de B12, né? Ou seja, um paciente de câncer pode ter baixo nível de B12, sintomas gastrointestinais podem ser baixos níveis de B12, entre inúmeros outros. Então, esse vídeo fica como um encorajamento a profissionais da área de saúde para sempre verificar os níveis cérebros de seus pacientes em relação à vitamina B12 e os outros biomarcadores, mas... Então, vamos começar a entender um pouco mais sobre o assunto. Tem algumas coisas que a gente já tem dados científicos, outras coisas não. Uma das outras coisas que no futuro acredito que iremos questionar é que comer alimentos não adaptados à nossa espécie causam desequilíbrios a nível endócrino e metabólico, ou seja, a nível hormonal e do metabolismo, prejudicando o processo nutricional. Por quê? Sabemos que animais da natureza comem dietas específicas de sua espécie, a qual são anatômica, fisiológica e bioquimicamente adaptados a tal. Vemos primatos comendo quase que exclusivamente frutas e vegetais, vacas comendo vegetação, porcos e javalis comendo tubérculos, etc., pássaros comendo grãos. Ao invés de vermos primatas antropóides, ou seja, a nossa classificação biológica também, seres humanos são classificados pela biologia como primatas antropóides. Então, se você acredita em ciência, você tem que entender que você também é um primato antropóide. Então, nós não vemos na natureza primatas antropóides comendo arroz, feijão, batatas, vacas, vegetais industrializados, embutidos, ainda por cima, queimados ao fogo e misturados com dezenas de outros alimentos na mesma refeição, como os seres humanos modernos o fazem. Então, será que comer alimentos que não foram feitos para a nossa bioquímica, que seriam impossíveis de serem consumidos? Ou seja, nós sabemos que vitaminas são lábeis, ou seja, são sensíveis a calor, oxigênio, luz. Então, obviamente, quando expomos os alimentos, sabemos que nós causamos prejuízo na quantidade de vitaminas. Então, o que a gente tem que pensar? Porque nós sabemos que, por exemplo, o feijão contém oligosacarídeos, que nós não possuímos enzimas para a sua digestão completa. O feijão tem certos açúcares que a gente não tem a enzima, que eu acho que é chamada de alfagal, para quebrar a estectose e a rafinose. Eu não me lembro exatamente os nomes, mas... Ou seja, por isso que feijões são associados a gases. Porque quando um animal não é feito para o consumo daquele alimento, aquele alimento pode sim ser digerido, mas não é tão fácil de ser digerido. E, obviamente, acredito eu, estou sugerindo, é uma hipótese, que nós não obtemos devidamente os nutrientes daquele alimento quando nós não somos adaptados a nível de anatomia, fisiologia e bioquímica a ele. Então, nos estados da natureza, sabemos que seres humanos evoluíram comendo frutos e vegetais primariamente, que primados antropóides comem frutos e vegetais primariamente, e não sofrem de deficiência de vitamina B12 na natureza. E, provavelmente, nós também não sofrimos, porque estamos aqui no presente momento. Então, acredito eu. Então, será que queimar alimentos, queimar os alimentos que nós consumimos e ainda comer alimentos que nunca comeríamos no estado da natureza, dá para comer arroz, feijão, batata e vaca cru, direto da planta ou do animal, é meio... Misturar ainda com 20 outros ingredientes, é meio improvável, convenhamos. Então, PRMs e alimentos não adaptados à nossa espécie prejudicam a homeostase. PRMs produzem a reação de malarde, a homeostase, o equilíbrio fisiológico, ou seja, a manutenção do funcionamento ideal do organismo. Portanto, mais da minha opinião pessoal, e utilizando um estudo médico-científico para tentar embasar essa hipótese. Portanto, não sabemos o quanto comer alimentos não adaptados à nossa espécie, ainda por cima queimados que produzem inúmeras substâncias tóxicas, cancerígenas, mutagênicas, genotóxicas, clastogênicas, teratogênicas, pró-inflamatórias, influenciam no processo nutricional. Que aumenta estresse oxidativo e inflamação, reduzindo a ingestão de micro e fitonutrientes, porque esses PRMs, eles causam inflamação e estresse oxidativo. Quando nós cozinhamos e ainda comemos alimentos que são mais pobres em vitaminas e minerais do que as frutas e vegetais, que frutos e vegetais são os alimentos mais ricos em vitaminas e minerais, caloria por caloria na natureza. Então, nós temos estresse oxidativo e inflamação, reduzida a ingestão de micro e fitonutrientes, e fornecem ainda antinutrientes. A gente sabe que as leguminosas, os grãos, etc., têm antinutrientes, que causam inúmeros... E também o cozimento em si forma antinutrientes, que causam inúmeras alterações nutricionais, mudando a ecologia do nosso microbioma. Pode influenciar no processo nutricional. Ou seja, toda essa alteração dietética, que seres humanos seriam frugivos na natureza para consumir comida queimada, que tem muito menos nutrientes, mais toxina, será que não influencia no processo nutricional? Sabemos que as toxinas do cozimento prejudicam parâmetros metabólicos, como no caso dos AIDS, os subprodutos da glicação avançada e várias doenças crônicas, agindo em prol de complicar as doenças, como no caso de diabetes, doenças cardiovasculares, cânceres, doenças renais. Será que não há toxicidade e prejuízo no funcionamento do organismo devido ao cozimento e viver um estilo de vida não saudável? Será que ao estudarmos crudívoros veganos não será diferente em relação à absorção, metabolização e utilização e reciclagem da B12 comparados a onívoros? Não podemos alegar ao certo até termos estudos clínicos confiáveis, mas é uma questão a se levantar. Onívoros também sofrem de deficiência de vitamina B12. Aqueles com menores concentrações de B12 obtinham significantemente mais vitamina B12 da carne do que aqueles com altas concentrações. Ou seja, quem consumia suplementos, alimentos fortificados ou até mesmo bebiam leite tinham melhores níveis de B12. Esse é um estudo, na verdade, nos adventistas de sétimo dia de Loma Linda da Califórnia, que são consideradas uma das zonas azuis, uma das mais saudáveis do mundo, uma das mais saudáveis e longevas. Pessoas com níveis de B12 até mesmo em 258 picomol por litro têm mostrado algum risco de sinais e sintomas neurológicos de deficiência de B12 e de hiperhomocisteinemia, muita homocisteína no sangue, o que levanta a preocupação de melhorar o diagnóstico e tratamento de deficiência de vitamina B12 na população adulta em geral. A alta prevalência de deficiência tem sido documentada em idosos. Os dados sugerem que a B12 e suplementos, alimentos fortificados e produtos lácteos podem ser mais eficientemente absorvidos do que na carne, frango e peixe. Carne, frango e frutos do mar são fontes ricas de B12, mas, diferente da maioria dos latocínios, são consumidos após o cozimento, o que submete a vitamina à degradação pelo calor. Lavamos nossa B12 O fato que a vitamina B12, nas fezes, pode ser importante à economia da vitamina B12 em humanos foi delineado pelo trabalho de James Halstead em veganos iranianos que não ficavam deficientes em B12. Era difícil entender por que estas pessoas, que eram vegetarianas estritas, devido a razões religiosas, não se tornavam deficientes em vitamina B12. Halstead foi ao Irã e descobriu que eles cresciam seus vegetais com esterco humano e os vegetais eram consumidos sem serem cuidadosamente lavados e a quantidade retida de B12 pelo solo, devido ao estrume, era suficiente para prevenir a deficiência da vitamina B. Portanto, vegetarianos estritos que não lavem as mãos ou seus vegetais devidamente podem não ser perturbados por deficiência de B12. Isso foi uma conclusão do James Halstead, que foi reescrito pelo Victor Herbert nesse artigo publicado no American Journal of Clinical Nutrition, mais recentemente, mas a pesquisa do Halstead eu acho que é de 1970, é bem antiga já. Sugerindo que eu não recomendo isso para nenhum paciente, tentar estar em uma dieta vegetariana estrita, em uma dieta vegana e não suplementar B12, até porque nenhum cresce de forma orgânica com esterco humano e está perto do solo, etc. Mas mesmo crescendo, a gente ainda não tem evidências clínicas confiáveis para se basear só nessa recomendação. Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON